Olá Espírito Santo, começa agora para todo o estado o seu programa Vitória Fashion, hoje direto do Expo Center Norte em São Paulo, na cobertura do maior evento óptico da América Latina. Esta é a 12ª edição da Abiótica. São 22 mil metros quadrados e mais de 100 expositores, entre eles Marchon, Luxótica, Sáfilo e S-Lor. No programa de hoje vamos saber sobre os lançamentos do setor, tecnologia em lentes e armações, grifes internacionais e, lógico, os capixabas que vieram prestigiar o evento. Aumenta o volume porque o Vitória Fashion especial Abiótica começou. A Expo Abiótica é o terceiro maior encontro mundial do setor e aconteceu em São Paulo no início de abril. Foram quatro dias de evento, onde os empresários do segmento óptico de todo o país conheceram e compraram os principais lançamentos. O evento ofereceu ainda cursos de capacitação, inovação tecnológica e treinamentos, tudo voltado para o setor óptico nas linhas solar e receituário. Várias celebridades prestigiaram a Abiótica, todas lançando ou assinando uma coleção. Foi o caso das atrizes Flávia Alessandra e Tatar Werneck, da cantora Vanessa, da apresentadora Sabrina Sato e do lutador Anderson Silva. O empresário Getúlio Gomes de Azevedo, das Óticas Paris, é um dos conselheiros da Abiótica e veio prestigiar o evento. Getúlio, qual é a importância de um evento desse para o segmento óptico? É um evento muito importante. É o único evento internacional do ramo óptico que temos no Brasil. Eu acho bacana você, enquanto empresário capixaba, vir aqui, fazer essa pesquisa. Também tem muito relacionamento que vocês desenvolvem para vocês levarem o que há de melhor para o Espírito Santo. O consumidor capixaba é que sai ganhando. As últimas novidades, sempre as últimas novidades, as últimas tendências. Não só em matéria de óculos e armações, como também em lentes, maquinário. Brevemente, nós vamos ser óculos junto com a Google. A marca Oakley e a marca Ray-Ban, até 2015, já está lançando. É uma coisa que vai revolucionar. E agora a gente está gravando aqui no estande da Vilvalle Del Rigo, que eu sei que você trabalha com um mix de marcas desse fornecedor. Eu trabalho com esse fornecedor, com a Carolina Herrera, com o Polis, que agora contratou o Neymar. A Lilica, a Ripilica, esse Sting. Aí tem fornecedor Luxótica, G.O. Na Luxótica, nós temos a Chanel com exclusividade para todo o Espírito Santo. Então, é sempre levando novidade. Eu fui com a Laís Hoffman, lá no estande da Luxótica. A Laís, que também desenvolve um trabalho super bacana para as Óticas Paris, no site. A Laís tem um blog dentro do nosso site. Ela tem um espaço onde ela fala de moda, de beleza, do que está acontecendo nesse mundo, né? E eu fui com a Laís Hoffman até o estande da Luxótica e nós separamos algumas novidades para você. Olha só. Aqui no estande da Luxótica é até difícil escolher quais marcas nós vamos falar, porque na verdade é uma variedade muito grande. Mas a gente, como trabalha com moda, foca naquelas que são mais luxuosas, não é isso, Laís? É, aquelas que são mais luxuosas, que têm uma pegada mais moderna, mais fashion, né? Uma pegada de moda mesmo. Até porque a Paris leva algumas dessas peças. Lá a gente encontra essas peças que são mais raras, digamos assim. A gente preferiu mostrar essas peças. Quero começar mostrando esse trio de óculos da marca Dolce & Gabbana. Na verdade, tem um trabalho muito bacana na lateral. São mosaicos. É um detalhe muito pequenininho. São flores que se formam com pedacinhos, pecinhas muito pequenas, feitas com mosaico. Para quem não quer apostar num óculos todo estampado, esse detalhe vem só na lateral. Já a marca Prada apostou muito na estampa tartaruga. Na verdade, é uma armação que a gente já vê há algum tempo, mas agora ela está um pouquinho mais forte, mais vibrante. As cores do tartaruga estão aparecendo mais intensas. Principalmente porque elas estão vindo junto com outra cor, que é o vermelho. Então, essa combinação de vermelho com tartaruga fica linda. Quem curte essas peças com uma pegada mais fashion, vai amar. Laís, a gente falou do vermelho, falou da estampa de tartaruga, de detalhes também. Mas olhando aqui os mostruários das outras marcas, a gente percebe que cor é o que não vai faltar no verão 2015. Além do vermelho, a gente viu um monte de cor. Azul, dourado puxando para o amarelo, verde, rosa, pink. Então, acho que cor não vai faltar e com certeza vai ter na Paris também. Mor Maia, Absurda e Colt são as três marcas da empresa JR Adanver. Eu converso agora com o gerente de comunicação, Júlio Rodrigues. Colt é a mais nova aí dessa turma, é isso? É, a nossa filha mais recente, né? E está sendo um prazer muito legal trabalhar nesse outro ambiente que difere bastante do que a gente já trabalha com as outras marcas, que é o ambiente da moda fashion, né? Do glamour, das passarelas. E está sendo um grande desafio conseguir levar essas coleções diferentes para a galera que gosta de moda, né? Para os consumidores, para os lojistas. Mas mais desafiante ainda é conseguir conciliar três marcas tão diferentes e unindo isso tudo dentro de um único ambiente, como a gente está vendo aqui, né? Verdade, o estande ficou lindo, são 500 metros quadrados, é isso? As marcas pedem isso, né? Porque tem muito apelo junto ao público, o lojista, a galera gosta. Então, a gente abre um ambiente confortável para receber os clientes, com boa música, com espaço para atendimento. São marcas complementares também, né? Tem a Mor Maia, que tem uma pegada mais esportiva. Tem a Absurda, que aí já é um outro universo também. Aliás, tem uma coleção muito bacana agora que vocês estão lançando aqui, especialmente na família Brooklyn, né? Que cresceu. Verdade, é verdade. A nova família Brooklyn, ela vem do sucesso do Brooklyn, que é uma releitura de clássicos de metal dos anos 50 e 60, com a pegada mais moderna, com a pegada da Absurda. E junto ele faz parte da campanha chamada Filhos do Sol, que na verdade é Erros del Sol, porque ela também traz o elemento espanhol, o elemento latino-americano dentro dela. E que é baseado justamente nas culturas indígenas da América Latina, os incas, os maias, os amazonas, os aztecas. E a gente trouxe, além de texturas, tramas e de toda a identificação do sol para dentro da campanha, isso também foi transferido para os elementos dos óculos. Tanto na questão de desenho, quanto na questão de texturização e pintura dessas peças. Comenta sobre os lançamentos da Colt, eu sei que tem três novos produtos aqui sendo lançados hoje. Nós temos o Thor, o Flair e o Terrarium. Tem toda uma cultura muito de passarela, de moda, conceitos diferentes. O Terrarium, por exemplo, é todo baseado em tons de terra, em conceitos de coisas roots, assim. E isso dentro do universo de moda, hoje em dia, é muito interessante. Alguns são trabalhados com o conceito de combinação de matéria-prima, como acetato com metal, grilamide com metal, texturas diferentes. E tem também detalhes de peças de metais que atravessam esse acetato, dando mais, diria, mais sofisticação, mais requinte, né? No próximo bloco, uma entrevista com Sabrina Sato, que assina a linha de óculos e estreia, neste fim de semana, novo programa na Record. Eu volto já.